Música Olá, Tia Bel na área, vamos responder as atividades? Questão de número 1, a comida congelada estava sendo mantida a temperatura de menos 25 graus Celsius. E sofreu uma variação de temperatura igual a menos 5 graus Celsius. Qual a temperatura final da comida após essa variação? Pessoal, então temos aqui temperaturas onde é pra gente fazer a adição dessas temperaturas. Primeiramente, nós temos essa temperatura da comida inicial e depois nós temos essa aqui final. Então, nós vamos fazer assim, ó, vamos pegar menos 25 e fazer mais menos 5, certo? Agora, nós vamos conservar o menos 25, fazer um jogo de sinal mais vezes menos, que é menos, e conserva o 5. Menos 25 menos 5 vai dar o que, gente? Ó, presta atenção. Sinais iguais, você soma os dois números, 25 mais 5 que dá 30. E como todos os dois têm o sinal igual, você conserva o sinal de menos. Tá aí a resposta, essa aqui é a resposta menos 30 graus Celsius, tá bom? Tchau, 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 tchau.